Comentários, como você já tá uma pessoa, né, pronta pra isso. Tem que sair daqui chorando. É, acabou com o programa. Boa, Fernanda. Não fala mais comigo, né. Não, calma, nada assim também. Tô brincando. Se você quiser responder, você boia aí e responde. Tá bom. Segue aí e responde. Normal. Se você não quiser responder, você bebe. Você não precisa se expor se você não quiser responder. Tá preparado? Não sei. Bora, porra, bora. Vai, vai, vai. Você tá sempre pronto. A gente precisa falar o quanto o Rodrigo Simas representa como um espírito alma livre. Sempre que você olha pra ele, você não consegue rotular. Ele tá sempre lindo, fluído, artístico, também feminino, magicamente doce. Olha aí. Que lindo, né? Obrigado. Fofa essa pessoa. Gostou? Gostei. Eu seria fácil uma armita da Agatha e do Rodrigo Simas. Olha aí. Bebe. Rebeu. Ai, ai. Rodrigo Simas dançando salsa. Parece o típico personagem hispânico que é sacana. Não vale um real. Vive fugindo da polícia e, quando se apaixona, vira um cadelo. Quero um papel assim pra ele. Ai, eu também quero. Não é bom esse personagem? Muito, muito. Eu quero. Diferente. Eu amei essa descrição. Diferente. Tem bastante profundidade. Bastante camada aí nesse personagem. Você seria sacana... Você já foi o sacana... Olha, eu respondendo e bebendo no mesmo tempo. Você já foi o sacana que não vale um real? Não, sou muito bonzinho. Bebe. Bebe agora. Não, porque às vezes a gente já foi assim na vida em algum momento, né? Eu já fui. Já fiz muito cara sofrer. Eu já fui aquela que vai comprar cigarro e não volta mais. Entendi. Ah, acho que todo mundo já foi. É, né? E aqui não é nem tóxico. É, não. Ela falou o sacana que não vale um real. Ah, já? Ah, né? Já, já. Eu tenho uma fama mais de bom moço do quê? Eu acho que não são os dois. Muito mais. Eu acho que você tem os dois lados. É, isso aí. É. Melhor ainda, né, gente? Quando tem os dois lados. Eu, hein? Bebendo de novo. Respondi e bebei de novo. Agatha Moreira e Rodrigo Simas, como casal, é estranho pra mim. Por motivos de... Foram irmãos em Malhação. A gente era irmão. Pra gente foi muito esquisito no início também. Vocês começaram em Malhação? É. Não. Malhação a gente fez em 2012. Não rolou nada lá. Não. Não. Porque assim, Malhação foi seu primeiro trabalho. Não. O dela foi o primeiro. O meu foi o terceiro, assim. Sim. Mas bem naquele início. Aquele início adoles, fazendo adolescentes e tal. Ela namorava. A gente ficou muito amigo durante os anos, assim, quando ela ficava solteira. Aquela coisa de festa. Pegava de vez em quando. Tinha se beijado. Pretensiosamente. Mas a gente nunca tinha se visto nesse lugar. Então pra você também... A gente era muito amigo. Foi muito esquisito no início. Então essa irmandade não era só na Malhação. Vocês tinham realmente uma... Muito. Eu chamava ela de maninha. Meu Deus. Minha maninha mais nova. E aí em 2018 a gente fez par numa novela. De época? Não foi uma de época? Foi uma de época. Ah, é linda essa novela. E a gente se divertiu muito, os dois solteiros. E aí a gente começou a aproveitar a vida e ser parceiro. E falar... Caraca, de repente a gente... E? Mas a gente demorou pra admitir que a gente tava apaixonado um pro outro. Sério? Quem admitiu primeiro? Os dois capricornianos, né? Os dois difíceis. Caraca! Gente! Então os dois... Nós dois tivemos um... Não, não tá. E ficavam fazendo um jogo pro outro. E de repente a gente falou... Cara, é isso. O beijo quando vocês fizeram a novela juntos. Meio que foi deixando de ser técnico. Super. Aí vem aqui uma linguinha, um negócio. A gente aproveitava bastante em cena. Ai, que bom, né gente? Que bom, né? Bacana! Rodrigo Simas confirmando que é bi e Pedro Sampaio de caso com um homem chocando zero pessoas. Porém, reforçando a bifobia do mundo. Bissexuais não tem um dia de paz. É, muito invisibilizado. Eu acho que eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Que não é estar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e que tá tudo certo. Lindo. Você é muito linda, gente. Para! Para! Caraca! Mas foi um processo pra mim também. Eu imagino. Que era o lance que eu tinha 10 anos atrás, por exemplo. De sou gay? Ah não, sou hétero. Ah não posso ser por causa da minha profissão. Não vou ter mais papéis. Sabe assim? Estou falando de 10, 12 anos atrás. Onde a gente já conhecia atores que a gente sabia que assumidamente eram gays. Que eram galãs, né? Vistos como... E não se assumiam. Sim. Por medo. Sim. Foi um processo que é muito simples. Eu só tô sendo. E as pessoas também, elas têm essa dificuldade que a gente vive numa sociedade muito hipócrita. Boa. Das pessoas não poderem ser o que elas são. É simples. E aí o certo, né? O lugar religioso, social que colocam da heteronormatividade, da família... E vai aprisionando muita gente, né? Muita gente, muita gente. E por isso que é tão importante você, todo mundo que realmente em algum momento falou sobre isso, tá existindo. É, e eu acho que não tem um momento certo. Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem a hora de você conseguir expressar e ser. O seu processo e se quiser também. Mas é que tem essa importância quando você é uma pessoa pública e que tem essa visibilidade toda. Sim. E eu amo que você é um cara muito especial. E mais gente aqui tá te conhecendo porque ele não vai em programa nenhum, tá gente? Ele não aceita. Mas na minha piscina ele vem. Eu não aguento mais entrar no Instagram e o Rodrigo Simas na praia. Só de bermuda, shortinho. Mano, cadê a sunga cavada pra gente ficar doida nesse corpo? Não tá servindo, hein? Caraca, isso deu uma bronca. Porra, tô mal. Tô mal. Vou botar um fio dental a próxima vez pra ir pra praia. Caraca! É isso. Eu acho que fica a dica pra agradar essa moça que mandou isso. Ou esse moço, a gente não sabe quem foi. Você falou um pouco de carnaval. Você gosta? Amo. Que mais você ama no carnaval? O clima que as pessoas ficam, como se fosse... O mundo fosse acabar. E uma fantasia eterna mesmo. Como se fosse um sonho de uma noite de verão. É, realmente. Eu amo isso. E você sabe fantasiado, purpurinado? Ah, um pouco, né? Um tanto. Pelado mesmo, né? Pelado. Calor, né? Pericóptero aqui, ó. Pericóptero. 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 Mas é porque o carnaval, eu gosto de bloco. Sempre gostei de bloquinho. Eu gosto também. Fantasias e tal. Mais do que a Sapucaí. Eu gosto dos dois. Mas o bloco eu passei a não aproveitar tanto. Ah, não. Tem que falar com meu irmão. Exatamente. É, meu irmão é dos blocos. Maravilhoso. Conheci lá em Moreré. Já passei o River Memoré e foi maravilhoso também. Foi maravilhoso. E...